E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao Canava Latec E no vídeo de hoje a gente vai fazer o unboxing do Galaxy A22 Esse daqui que traz o MediaTek Helio G80 como seu chipset Que é o mesmo lá do M32 e que também é o mesmo do Galaxy A32 O mesmo chipset sendo usado demais nos aparelhos da Samsung O chipset galera é muito importante porque ele é o coração do aparelho Então eu vou passar por um processo de análise tanto desse camarada aqui Como também do A32 que eu ainda vou fazer o unboxing E após os testes eu vou trazer a análise completa e falar pra vocês a minha opinião aqui sobre o Galaxy A22 E também se você quiser ver sobre o A32 é só você já deixar o joinha aqui nesse vídeo Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações E eu particularmente gostei muito dessa cor aqui, lilás Então vamos abrir a caixa e ver como é o aparelho realmente Sapeca a vinheta E se liga que o link pra você comprar ele tá logo aqui na descrição Comprando através desse link você ajuda o canal VilaTek a trazer um conteúdo de maior qualidade Eu não trouxe a faquinha de mesa justamente porque a gente só precisa romper esse primeiro lacre aqui E esse outro lacre aqui também Então eu vou só puxar Pronto galera, rompido o lacre Vamos lá Primeiro antes de eu abrir a caixinha eu vou mostrar aqui pra vocês algumas informações Esse camarada aqui tem 128 GB de memória interna e 4 GB de RAM E é na cor violeta, tá certo? Ele tem esse sistema aí de 4 câmeras Já vou tirando aqui ó Pra você dar uma olhada Vamos tirar aqui o primeiro compartimento Que a Samsung deixa essa rebaba aqui pra gente puxar Aqui só vem os manuais, como a gente já sabe né Aqui logo na frente do aparelho a gente consegue ver Que ele tem 4 câmeras A principal com 48, uma super estabilização Isso é o que a gente vai ver Temos aqui uma tela Super AMOLED, cara Bem interessante, de 90 Hz Câmera frontal de 3 MP, bateria de 5000 Letor de pressão digital na lateral E o armazenamento e memória RAM que eu já tinha falado pra vocês Eu vou deixar ele aqui por enquanto E vamos dar uma olhada aqui Mesma coisa de sempre Não é USB tipo C, nem vou tirar E o carregador dele, clara chavinha Com relação ao carregador, deixa eu ver aqui qual é a potência Segundo o que tá aqui na descrição Esse carregador é de 15 watts Igualzinho lá o do Galaxy M32 E como vocês podem ver galera Não tem capinha, não tem película Não tem fone de ouvido A Samsung tá bem moquerana Não tá mandando mais isso nem na linha M E nem na linha A, cara Vou deixar aqui tudo de lado Pra gente focar agora no aparelho E aqui vocês conseguem ver a cor dele Vou puxar só esse plástico aqui Pra gente realmente ver o aparelho Tirando aqui o plástico inicial dele Galera, a construção dele Como já era de se esperar Uma construção mais básica Nada de metal Nada de vidro É uma traseira de plástico Com sistema de 4 câmeras como eu falei Flash LED, a logo da Samsung Já vou clicar aqui Pra gente ligar o aparelho Sensor de pressão digital dele Também é na lateral Assim como o Galaxy M32 Na parte de cima A gente tem um microfone Pra redução de ruído Na parte de baixo Nós temos a saída de som dele USB tipo C Microfone principal E entrada pro fone de ouvido Na lateral A gente tem o slot dele Daqui a pouco eu olho Se é híbrido mesmo ou não E aqui nós temos O botão volume menos e mais E o sensor de pressão digital dele Que também funciona Como botão liga e desliga O aparelho já tá iniciando aqui A tela dele é Super AMOLED O que é uma vantagem muito grande Só que já dá pra ver aqui Que tem um downgrade Se a gente comparar com o M32 Por exemplo Ele tem uma tela apenas HD Mas pelo menos já é Super AMOLED Então já é muito bem-vinda Super AMOLED vocês sabem Que tem aquele contraste Aquela saturação Mas o que me importa mesmo É o preto O preto verdadeiramente preto Pra mim Pelo menos pro meu perfil de uso Faz diferença O aparelho tá aqui na tela inicial Eu vou configurar Vamos tirar aquelas fotos Pra me falar As minhas primeiras impressões Sobre a câmera dele De 48 megapixels E a frontal de 13 também E também vou mostrar A versão do Android Bom galera Já fiz as configurações iniciais Aqui no aparelho E eu vou mostrar pra vocês As minhas primeiras impressões Com relação a câmera dele Então a primeira coisa Que eu pude observar aqui É que ele tem um aspecto Assim mais quadrado Sabe O que eu acho mais bonito O que dá também pra ele Um maior aproveitamento de tela E eu confesso pra vocês Pra um dispositivo De baixo custo Como esse daqui Eu tô impressionado Com esse aproveitamento De tela Aqui bem na borda Você consegue observar Cara Que tá mais fininho Se a gente comparar Com outros dispositivos Da mesma faixa de preço Tá bem fininho Aqui em cima também Show de bola Até aqui embaixo Que sempre esse queixo Ele é maior Eu achei que tá Muito bem posicionado Assim a largura dele Aqui no caso O brilho dele Tá satisfatório Eu tenho que fazer Um teste Sobre luz forte do sol Não sei quantos nits Chega Esse brilho Mas a resolução dele É HD plus E temos a tecnologia Super AMOLED Como vocês podem ver Os pretos São realmente pretos Esse daqui eu curto muito E ajuda também A poupar a bateria Ele tá fazendo um backup Aqui em segundo plano Então eu tô sentindo Que tá realmente Esquentando um pouco Mais o aparelho A pegada dele Eu não achei assim Perfeita Tá certo Dá pra notar Que por conta Desse aspecto dele Mais quadrado Você não tem aqui Por exemplo Aquela voltinha Aquela descida Cantos arredondados No caso Pra mim é o seguinte Eu não me importo De ter essa pegada Um pouquinho pior Se o aspecto dele For mais quadrado Eu sempre gostei De smartphone Mais quadrado Do que com a borda Ali mais arredondada E a grande vantagem Nisso é como Eu já expliquei pra vocês Ele fica com Um aproveitamento De tela melhor Tá certo A fluidez dele É igualzinha Do Galaxy M31 Não tem diferença Nenhum Os dois tem Tela de 90 Hz Ó Dá pra observar Isso aqui Você não vai ver Por conta da taxa De FPS do vídeo Aqui em visor Você também pode Colocar em normal Ela vem com a suavidade Do movimento alto Você pode colocar padrão Mas eu vou de alta mesmo Porque é um dos diferenciais Desse dispositivo aqui Vamos nas configurações Vamos dar uma olhada aqui Na versão do Android Informação de software E tá atualizado Android 11 OneWide 3.1 Mas eu já consigo Ver uma diferença Aqui No caso do Galaxy M32 Que foi o último dispositivo Da Samsung Que eu testei Lá era a OneWide Completa Essa daqui Não é a OneWide Vamos dar uma olhada Aqui na câmera Primeiro eu vou visitar O software Tá certo Que a gente vai falar um pouquinho Sobre essa qualidade Mas claro Isso daqui é só Minha primeira impressão Galera Esse lugar aqui Que no caso é o estúdio Não é o lugar perfeito Pra gente fazer Esse tipo de teste De câmera não Mas pra me dar Uma impressão inicial Pra vocês Eu vou fazer isso aqui Agora Galera já tirei as fotos Vamos lá falar Um pouquinho Sobre a qualidade Da câmera do Galaxy A22 Ele tem um pós-processamento Como nos outros dispositivos Da Samsung Tipo o Galaxy M32 Que eu testei Na minha opinião Ele não demora tanto E ele consegue até Aplicar um certo HDR Porque a gente tem Os softboxes aqui Então atrás Fica um pouquinho estourado Ele tenta Fazer esse controle de luz Mas claro A gente vai ver ali Um pouco no contra-sol Pra ver o que Que ele consegue fazer A qualidade Da câmera Principal dele De 48 megapixels Eu achei bem bacana Conseguiu pegar Assim alguns detalhes Realmente Eu pude me impressionar Com os detalhes Aqui da planta Artificial Que eu uso Alguns pelos As texturas Também estão Muito boas Com relação A câmera ultrawide Eu não sei Se é uma impressão minha Mas eu acho Que ela tem um ângulo Um pouquinho mais aberto Do que a do Galaxy A22 Depois eu vou ver E se trago Essa informação Pra vocês No vídeo Que eu vou fazer De 24 horas Com o Galaxy A22 E não há uma discrepância Assim tão grande No balanço de branco Não Mas eu vou confessar Pra vocês Que essa câmera De 13 megapixels Não me agradou Logo de cara Ela não consegue Guardar muitos detalhes Eu consigo observar Uma certa suavização E nem venha dizer Que eu desative O modo Embelezamento Não Porque eu já fiz isso Acontece que Essa É realmente A qualidade Dessa câmera Frontal De 13 megapixels Eu sinceramente Até que achei As cores legais Na medida do possível Do preço Desse dispositivo Mas eu não gostei Da qualidade final Câmera Macro Galera Você já sabe A minha opinião Sobre isso É sempre dispensável Essas câmeras Macro De 2 megapixels Nem adianta Você usar Câmera É só para encher Número Para te impressionar Mais Você bate o olho No Galaxy A22 Dá uma olhada Poxa Tem 4 câmeras A ultra wide Até que vai Tá legalzinho Pelo preço Mas Essa macro Aqui Como Todas as outras De 2 megapixels Para mim Ela é dispensável E essa foi A minha primeira impressão Sobre o Galaxy A22 Me conta aqui Nos comentários O que você quer saber Sobre o Galaxy A22 Porque como eu vou testar O A32 também Eu quero ver Essa diferença Sabe Porque a diferença De preço deles Tá muito perto ali Então Eu vou testar os dois Vai ter o comparativo deles Para mim ver Se realmente vale a pena Você pagar um pouquinho mais Para levar um A32 No canto de um A22 Por exemplo E quais são as diferenças Que fazem o A32 Ser um pouquinho mais caro Mas na última vez Que eu vi o preço dos dois Tava ali um preço Bem equivalente O que me agradou Nesse aparelho Eu achei ele bonito Apesar de ser plástico Um material Mais barato Eu achei essa cor Bem interessante Cara As telas da Samsung A gente sabe Que são muito boas Mas nessa daqui Pela faixa de preço Realmente O aproveitamento Tá show de bola Realmente Eles capricharam Só a câmera frontal dele De 3 megapixels Que eu já fiquei Um pé atrás Com essa câmera Eu vou gravar stories Com esse camarada aqui Direto do aplicativo Do Instagram Que é pra vocês verem Qual é a qualidade final Por lá Então se você quiser ver É só me seguir ArrobaVilatec Manda um direct lá Se você tiver também Alguma pergunta Sobre o Galaxy A22 Pra economizar As suas compras online É só você entrar No nosso grupo De cupons de desconto E ofertas diárias Não quer perder os vídeos Sobre esse aparelho E claro Comparativo dele Com o A32 Clica nessa bolinha Que acabou de aparecer aqui Pra você se inscrever No canal Vou sair fora agora Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou Fiquem com Deus